O quanto eu te amo Eu vou te contar Tão alto é o céu Tão fundo é o mar Por dia quantas vezes Em ti penso eu Enquanto as rosas Orvalho choveram Quão longe eu iria Pra estar onde estás Quão longe é a jornada Pra estrela lilás Se eu te perder um dia Quanto eu vou chorar Quão alto é o céu Quão fundo é o mar Quão longe é o mar Quão longe é o mar Quão longe é a jornada Quão longe é a jornada Se inscreva no canal Se inscreva no canal O quanto eu te amo Eu vou te contar Tão alto é o céu Tão fundo é o mar Por dia quantas vezes Em ti penso eu Enquanto as rosas Quão longe é a jornada Pra estrela rir Se eu te perder um dia Quanto eu vou chorar Quão alto é o céu Quão fundo é o mar Quão fundo é o mar Quão fundo é o mar Quão fundo é o mar